Eu vou para a 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária! Eu vou! Eu vou também! E você, Rafa? Oxe, eu já tô lá! Na próxima semana, acontece em Salvador um super evento. Então fique por dentro, porque está começando o Hora Cural Especial, que vai contar todos os detalhes e preparativos para a 12ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária. Eu sou Caroline Rimeira. E eu sou o Rafael Barreto. E vamos às novidades desta edição. Umbuteria, licuriteria, chocolateria, cafeteria, cajuteria e cachaçaria. E você sabe o que são todas essas terias, Rafa? Chocolateria, cafeteria e cachaçaria, eu sei, eu já tô ligado. São espaços de vendas de chocolate, café e cachaça. Mas que lugares são esses outros aí, Carol? Umbuteria, licuriteria, cajuteria? Ah, meu filho, você tá por fora. Na 12ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a gente vai ter espaços inovadores para a comercialização dos produtos derivados dessas delícias, presentes no semiárido baiano. Então, na Umbuteria, a gente vai ter produtos como a umbusada, a cerveja de umbu, geleia de umbu, compota de umbu e um bubom. Já na licuriteria, os destaques serão o licuri caramelizado, que é uma delícia, cerveja e óleo de licuri, para você utilizar nas suas receitas e dar aquele gostinho regional. E na cajuteria, então? São os produtos derivados do caju? Isso mesmo! Lá a gente vai ter castanhas de caju e as pastas de castanhas de caju integral, com cacau e com licuri, para dar aquela energia para aguentar todos os 5 dias de feira, que acontece de 15 a 19 de dezembro, no Parque Costa Azul. Rapaz, que massa! E na chocolateria e cafeteria, teremos aqueles produtos saborosos das nossas cooperativas? Sim! Chocolate branco, preto, 70% cacau, nibs de cacau, chocolate em pó e até geleia de pimenta com mel de cacau. Você já experimentou? Ainda não, mas já me deu água na boca. E os cafés são aqueles que estão entre os melhores do mundo, não é? Não dá para perder! Com certeza! Carol, e ainda teremos na Vila Gastronômica picolés com frutas do cerrado, como pequi, araçá, buriti, murici, cagaita e muito mais. Exatamente! Esses produtos e espaços criativos estarão na nossa feira. E quem faz o convite oficial é o diretor-presidente da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, Wilson Dias, que falou para a gente sobre os preparativos desse evento, que acontecerá no Parque Costa Azul. Essa 12ª edição da Feira da Agricultura Familiar vai acontecer no espaço privilegiadíssimo, que é na Orla Marítima de Salvador, no Parque Costa Azul. E, portanto, será sim um lugar muito especial, aconchegante para toda a família, onde todas as cooperativas e associações da agricultura familiar da Bahia vão estar expondo e vendendo seus produtos uma oportunidade para toda a população de Salvador estar visitando, acompanhando e vendo o que é que a agricultura familiar tem de bom para oferecer no nosso estado. São produtos incríveis, inovadores e que, além de comercializar produtos que são produzidos e originais da agricultura familiar, de origem controlada, com qualidade e produtos orgânicos, nós estaremos também apoiando o desenvolvimento rural sustentável dos nossos municípios do interior do estado, fazendo aí essas compras e estimulando o desenvolvimento das cooperativas e as associações dos agricultores. E vem mais novidades por aí, não é, Carol? Sim, eu fiquei sabendo que durante a feira serão lançados novos produtos fresquinhos da nossa agricultura familiar. Estou sabendo de alguns por aqui também. Será que a gente pode falar para o povo? E será que podemos? Vou contar só um, tá? Eu estou sabendo que o pessoal da Copper Cookie vai lançar um produto super refrescante na feira. Será umbusada, um produto cremoso e saudável com o melhor umbu do sertão do São Francisco. Eita, que eu vou me esbalgar. Vai mesmo, viu? Porque é muito gostoso. Outra novidade, quem vai falar para a gente é a Nayara Bispo, gestora da Coarp, cooperativa dos apicultores de Ribeira do Pombal. Eu já vou dar um spoiler. A cooperativa vai lançar o mel Melira, um mel de uma florada silvestre que traz um aroma e sabor diferenciados. Então, o nosso diferencial em relação aos demais produtos é a nossa qualidade do mel, né? Nossas características. Tem a florada silvestre, que é específica aqui da nossa região. Então, a Melira, ela traz essa identidade forte com grandes variedades de florada, né? Que é o que acarreta o mel, um aroma diferenciado, um sabor diferenciado, cor, textura. Então, tudo isso é o que diferencia o mel Melira. A 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, como vocês estão percebendo, está vindo com muitos diferenciais. Além dos novos espaços e lançamentos, a estrutura da feira vai receber estandes territoriais para comercialização de 1.500 produtos, de 200 cooperativas e associações da agricultura familiar baiana. Teremos também uma vila gastronômica para comercialização de comidas rápidas e petiscos, utilizando também os nossos ingredientes especiais, os ingredientes da agricultura familiar. O Parque Costa Azul também é um local maravilhoso para receber as famílias. E para chegar, dá até para ir de bike, utilizando as ciclovias disponíveis e o bicicletário. Quem já confirmou presença foi o nutricionista Tomás Fraga, amante das atividades físicas. É um momento onde ficamos sabendo das novidades no meio rural do nosso estado. Temos contato com novos produtos, palestras, seminários, aulas de culinárias, né? E como amante e praticante da atividade física, com certeza vou utilizar minha bicicleta para estar presente nesse momento, né? Utilizar aqui das vias da cidade para chegar de forma mais fácil e mais saudável a essa feira tão maravilhosa. Além de abraçar a causa da alimentação saudável, a feira também mostra que está atenta ao meio ambiente e à diversão das famílias, com área de lazer infantil e espaço para adoção de animais. Tudo num só lugar, não é, Rafa? Os espaços quilombola, indígena e de venda de artesanatos da Bahia também já estão confirmados. Quer saber mais sobre a gastronomia popular da Bahia? Então o seu lugar é na Cozinha Show da 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar, que contará com renomados chefes de cozinha da Bahia, como Solange Borges, Fabrício Lemos, Lili Almeida, Jorge Washington, Welys Leda Moreira e Matheus Almeida, que farão aulas práticas com receitas, utilizando os produtos da Agricultura Familiar da Bahia. Eita, aqui pra terminar, vamos de música? Exatamente, Carol. Esse forró é pra animar o povo, porque teremos uma programação cultural especial para os 5 dias de feira. Eu já tô é com roupas de ir. Coisa é cara que é a minha primeira vez. De 15 a 19 de dezembro, teremos atrações culturais pra todo mundo curtir no Parque Costa Azul. É isso mesmo, vai ter forró, sertanejo, axé, samba, só ritmo bom, pra alegrar todas as faixas etárias. É verdade, mas não me enrole não, viu, Carol, que eu sei que vocês já sabem os artistas da nossa terra que estarão presentes. Ih, tá preparado? Largue logo que você não é baú pra esconder esse tesouro. Vai ter Jao, Negracô, Batifum, Sambaiana da cantora Ju Moraes, Zelito Miranda e Adelmário Coelho. Adelmário também? Aham, inclusive ele mandou um convite todo especial para os forrozeiros de plantão. Confere aí. Olá, minha nação forrozeira. Eu sou o forrozeiro Adelmário Coelho. E com muita alegria, informo a vocês que estarei participando da 12ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária, o meu xodó, que acontecerá entre os dias 15 e 19 desse mês, no Parque Costa Azul, aqui em Salvador. É um momento muito especial para mim, gente, esse encontro com vocês, pois será o primeiro show que faço em Salvador, desde o início da pandemia, ao ar livre e com toda segurança e com entrada gratuita, gente. Preparamos um repertório especial para esse momento, pois, como sabem, nossa cultura, nosso forró, tem tudo a ver com a nossa agricultura familiar. O meu show vai ser dia 19, às 19 horas, no encerramento da feira. Beijos! Espero vocês lá, hein? Ave Maria, com um convite desses, não dá para perder. Não dá mesmo! E olha, tem mais atrações vindo por aí. Vai ter show todos os dias da nossa feira. É só ficar atento às nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Eita! Então todos os caminhos levam ao Parque Costa Azul, em Salvador. Isso mesmo! Vamos repetir para ninguém esquecer. De quarta a sexta, o horário é das 16 às 22 horas. Sábado e domingo, o horário é estendido, das 10 às 22 horas. E o melhor, a entrada é gratuita! Eita, bom demais! E se o pessoal preferir pedir os produtos em casa, teremos ainda o Mercado Virtual da Agricultura Familiar, que será lançado durante a feira. É o site mercaf.com.br, onde você poderá receber os produtos no conforto da sua casa, com entrega gratuita para o consumidor de Salvador e região metropolitana. Eita! Melhor que os aplicativos de comida! Uhum! A feira está de aniversário, é carão? Não! Por quê? Porque ela está de parabéns, com tantas atrações boas! Ah, é verdade! Então vem com a gente, que a feira está top das galáxias! Simbora! Esperamos vocês lá, na 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária! Este podcast é uma produção da assessoria de comunicação da SDR, coordenação de conteúdo... Silvia Costa, edição de áudio, Marcílio Serqueira e André Frutuoso, locução, Carolina Imeira e Rafael Barreto, roteiro, Rafael Barreto, revisão, Marta Medeiros. Hora Rural Podcast fica por aqui! Se você quiser saber mais sobre o Rural Baiano, acesse o site www.sdr.ba.gov.br, perfis, arroba SDR Bahia, nas redes sociais. A Agricultura Familiar produz alimentos saudáveis para você viver melhor! Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado da Bahia.